E nós estamos aqui na Kia Sadai, a sua concessionária aqui é em São José dos Campos e em toda a região. Aqui você encontra toda a linha zero quilômetros com cinco anos de garantia e a pronta entrega, como por exemplo, esse Sportage considerado utilitário de 2011. Mas hoje eu quero falar de um outro utilitário, eu quero falar do Kia Bongo. O Bongo é um veículo utilitário diesel que circula livremente em São Paulo. Ele tem direção hidráulica de série e a pronta entrega a partir de R$ 55,9 mais frete. E aqui na concessionária Kia Sadai, você também encontra seminovos. Eco Sport 2009 Flex, único dono, por apenas R$ 38,990. Tem também esse Fox, é quatro portas, ele é Flex, o ano é 2007 e esse está imperdível R$ 21,990. E para fechar tem essa Corriê 2012, é um carro seminovo, praticamente zero, ele também é Flex por R$ 26,990. E a Kia Sadai fica aqui na Avenida Nelson Dávila, número 1779 e o telefone é o 3904-1000. 3904-1000. Kia Sadai, a sua concessionária do Vale. Música 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 Tchau, tchau.